Olá pessoal, hoje estamos aqui em Termas da Erapei no Uruguai, curtindo esse lugar maravilhoso. Então a viagem de Porto Alegre a Termas da Erapei dá mais ou menos 8 horas. A nossa viagem levou em torno de 9 horas, que a gente saiu de vacaria. Então dá pra você sair cedinho de casa e chega aqui durante o dia ainda e curte o hotel durante o dia. Foi isso que a gente fez, nós chegamos aqui ontem à tarde e curtimos bastante o hotel. E hoje estamos aqui curtindo mais um pouquinho do hotel. A gente vai ficar aqui de manhã curtindo, aproveitando as piscinas, porque o hotel é um hotel termal, então é um complexo super legal. Então o legal desse passeio é que você vem pra cá com a família, você curte esse complexo, você faz uma viagem super bacana. E você pode ir pra Belo União, que fica a mais ou menos 70km aqui, fazer compras nos free shops, que é o que a gente vai fazer hoje. Então nesse vídeo, nesse mini vlog, vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Então vamos lá, vamos acompanhar o nosso dia. Agora nós vamos tomar café da manhã. E eu esqueci de falar antes, o legal desse complexo, desse hotel que a gente tá, é que o sistema é all inclusive. E ontem tava muito calor mesmo e hoje amanheceu um dia um pouquinho feio, tava um friozinho lá fora. Só que o legal é que as piscinas são muito quentes. Ontem era umas 9 horas da noite e a gente tava lá na piscina lá fora, porque é muito quente mesmo. E a gente tava lá na piscina lá fora. Então eu vou deixar todas as informações do hotel, mais fotos no meu blog. Vou fazer um post certinho lá sobre esse complexo, sobre as termas da Arapay, pra quem tiver mais interesse e saber mais coisas. Então agora, vamos lá tomar café. Acabamos de chegar aqui em Bela União. Dá mais ou menos 40, 50 minutos das termas até aqui. E Bela União é uma cidade bem pequena, tem alguns free shops. Um deles é a Neutral e a gente tá aqui agora pra conhecer a loja, fazer algumas comprinhas e vou filmar tudo pra vocês. Então é legal se hospedar nas termas de Arapay, porque fica perto pra vir fazer as comprinhas aqui. Então, vamos lá! Eu tô aqui na sessão de maquiagem na Neutral e a Pilar, que é uma das atendentes aqui da loja, vai fazer uma maquiagem no meu rosto. Então vamos lá, vamos conferir. Tchau! 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 Já estou com a maquiagem pronta e agora eu vou mostrar um pouquinho dos produtos que foram usados. Então, pra limpar o rosto foram usados esses produtos da Dior, o leite demaquilante e a água micelar. Primeiro foi usado o leite, depois pra remover o excesso foi usada a água. Os produtos da Dior podem ser usados pra retirar a maquiagem do rosto e também dos olhos. Mas nos olhos foi usado esse produto aqui da Shiseido, que é específico pros olhos e pra boca. Pra hidratar o rosto foi usado a Shiseido Outmune, que eu sempre uso e mostro pra vocês nos vídeos. A base usada foi essa aqui, a Nude Air da Dior, que é um lançamento. Ela é uma base em serum, então ela tem a textura super leve e a cobertura dela é bem boa. Geralmente base com textura leve tem a cobertura leve também, né? E essa aqui é diferente por causa disso. Parece que a gente nem tá usando base, mas a cobertura dela é excelente. Com uma camada consegue cobrir todas as imperfeições. A embalagem dela também é bem diferente, olha. Tipo um conta-gotas, olha. E essa base também contém fator de proteção solar 30. Nos meus olhos foram usadas essas sombras da Shiseido, que elas são sombras em creme. E a textura delas é bem diferente. Ela não fica pastosa, não fica aquela pálpebra marcada. Ela é bem leve mesmo e tem um brilho lindo. A textura dela é bem gostosa. E olha o brilho dela. Então no meu olho foi usada essa aqui. A branquinha, essa douradinha e a rosinha. Nos meus cílios foi usada essa máscara da Dior, a It Lash. Ela tem um aplicadorzinho menor. Eu sempre comento com vocês que eu gosto de máscara com um aplicador menor. E essa aqui ela dá volume e deixa os cílios bem curvados. Pra fazer o delineado foi usada essa canetinha delineadora da Dior. Essa aqui é a Dior Show Art Pen. Ela tem a pontinha bem fina, então é perfeita pra fazer o tracinho do delineado. Eu sempre comento também que essas canetas ajudam muito na hora de fazer o delineado. Porque elas são bem práticas. E essa aqui tem a ponta bem macia e pega facilmente. Pra preencher a sobrancelha, eu usei esse combo aqui da Shiseido. Eu usei essa cor aqui, a mais clarinha. Esse aqui é um produto específico pra sobrancelha. Então tem a cor mais clarinha, a cor mais escura. E é um produto em pó. No meu rosto também foi usado um pó bronzeador pra dar um efeito mais saudável. É esse aqui da Dior na cor 02. Ele tem um brilho bem bonito e fica bem natural. E o batom lindo que eu usei também é da Dior. Essa cor linda. Essa aqui é a cor 775. E um dos produtos mais legais que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse produtinho aqui da Dior. Que ele é tipo um corretivo. Sabe quando você vai fazer o delineado e borra um pouquinho? Ou dá uma borradinha no batom? Aí você tem que retirar a maquiagem toda pra arrumar aquele errinho? Com esse produto aqui, você só dá uma passadinha por cima do erro e acerta tudo. Então é um produto bem legal. Olha, é tipo uma canetinha, um corretivo. Você só passa aonde você errou e acerta tudo. Então o nome desse produto aqui é Dior Show Flash Corrector. Então agora que eu já estou maquiada, vamos fazer algumas comprinhas. Só que na minha sessão favorita, que é a sessão de perfume. Vocês já sabem que eu amo perfume, né? Então vamos lá fazer algumas comprinhas? Tchau. 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 Só o que eu achei aqui. Vocês sabem que eu adoro essas coisinhas, né? Olha essa Oreo coberta com chocolate, que coisa mais incrível que deve ser isso aqui. E olha isso aqui, mini Nutellas. É pra pirar ou não é? Posso levar 5, 10 caixinhas dessas? Ah, tem uma coisa legal pra falar pra vocês também. Que como o dólar tá muito alto agora, a Neutral tá fazendo bastante promoção na loja. Então, tipo, os perfumes tem perfume com 20, 30% de desconto, as bebidas, tem bebidas que você leva, tipo, paga 5, leva 6, roupa também. Então a Neutral tá fazendo bastante promoção, assim, por causa do dólar que tá muito alto mesmo. Então os preços acabam ficando bacanas pra gente comprar mesmo. Então agora que eu já fiz todas as minhas comprinhas aqui, eu tô indo embora da loja, a gente já vai pegar a estrada agora, voltar pra casa. Depois eu gravo um vídeo de comprinhas e mostro tudo pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!